E hoje nós vamos trazer o problema de moradores do bairro São Januário É que o ponto de ônibus que fica na Pracinha do Amor Tá com péssimas condições e tem colocado em risco Quem precisa pegar o transporte público lá no local Pois é, além disso Felipe, a pracinha que era pra ser um espaço de lazer Vive num cenário de abandono Diego Araújo esteve por lá e mostra a situação Quem mora no São Januário e precisa se deslocar até Campina Grande É nesta praça onde o ônibus e as vans passam O problema é que o ponto de ônibus não está nas melhores condições E precisamos muito arrumar isso aqui que tá caindo mesmo E é aqui onde vocês se abrigam do sol, da chuva? Justamente, tem que vir pra quê? Por falar em condições, o local conhecido como Pracinha do Amor Precisa de uma reforma ampla No local, encontramos o ponto de ônibus com ferragens expostas Barracas improvisadas e um cenário de abandono Na parte das 5 horas da manhã, tá entendendo? Até chegar às 6 horas, 6 e meia Então na parte da tarde, no período de 5 horas Às 6 horas da noite, 7 horas Ninguém vem pra aqui mais Por quê? Porque estava abandonado Este comerciante que não quer ser identificado Diz que além de tudo isso, a insegurança na praça tem preocupado Ele, inclusive, já foi vítima dos criminosos E diz que não há policiamento na região Eu fiz o terror da tarde com medo Com medo, com medo de assalto Tem noites aqui, morrem só arrombadas essas barracas Assaltos aqui são frequentes? É, sempre aqui, no ponto do ônibus aqui Sempre tem os assaltos de celular Aí só fica a gente aqui no ponto de ver 4, 5 pessoas, não tiver sozinho, não fica No local onde há uma ampla área Os moradores do São Januário sentem falta de uma academia Algo que, segundo eles, ajudaria toda a comunidade Tem um projeto de uma academia E a gente faz a caminhada para os idosos Arrudeando essa rua todinha Porque não temos uma academia Nós não temos aqui um benefício de nada A espera por melhorias tem sido longa Principalmente para quem chegou no São Januário Há tantos anos Aqui na pracinha mesmo Com essa pracinha aqui, desde 1965 Que essa pracinha aqui foi, como se diz O símbolo de Campina Grande Foi designado esse terreno aqui para uma praça E essa praça foi feita, né? Como se diz E a gente tem uma resposta da prefeitura Nós entramos em contato com a STP Que informou que vai até o local Para verificar o problema do ponto de ônibus E tentar resolver o mais rápido possível Nós também entramos em contato com a SESU Uma órgão responsável pela pracinha Que nos informou que uma equipe vai ser enviada ao local Para fazer um diagnóstico dos problemas E além dos problemas de infraestrutura Os moradores também estavam reclamando Da falta de segurança, né? E a nossa equipe entrou em contato Com o 2º Batalhão da Polícia Militar Que informou para a gente Que vai aumentar as rondas E fazer um estudo para a possibilidade De operações em horários específicos Na região É isso que a gente espera E você aí, já salvou o WhatsApp da Redita? Se ainda não salvou, salva agora Está aparecendo aqui embaixo 982-16-6238 E aí